Ué, eu vim fazer um pouco política, que não é uma desgraça do mundo, eu não vou fazer um pouco, cara, não dá isso, mas é coisa real, meu tá pronto, meu tá pronto, mas é isso aí, felizmente, mas já aproveita, tem vetor amigo aí, eu imagino que você me jogava então, mas eu não tenho, já não, mas tem mais do seu reforço aí, e aí, já perdo, eu vi na televisão, não sei se afetou tudo, mas deve ter afetado quase tudo aí, né? Ah, com certeza, estrutural, não sabe não, gente, estava pegando fogo, estava no concreto? Senador, esse é o momento de prefeitura e governo voltar a conversar para resolver essa situação, né? Tenho dúvida alguma, aqui nós temos que ter a união, seja o poder executivo, o poder legislativo, o judiciário, enfim, nós temos que buscar a solução, e essa solução, eu imagino que está fácil de resolver, até porque todo mundo aqui está sendo solidário, então todo mundo vai oferecendo a sua contribuição, tanto é com as palavras do Fábio Garcia, que viu pela televisão o prefeito Manoel Pinheiro, a bancada estadual representada pelo Botelho e a bancada federal, eu acho que é, nesse caso, particularmente, é um momento agora de sermos solidários, na medida que aqui afetou 600 pequenos empresários que com muita dificuldade atravessando essa crise, como até vir mais de 3 mil empreendedores aqui, foram prejudicados, então nada mais justo que nós estamos, estendendo as mãos, é que possamos, nessa conjugação de esforço, ter uma solução, e dentro de breve, com a maior rapidez possível, dá para colocar, com certeza, isso aqui já é uma marca aqui, Goiabá, né? Cultural. Cultural, né? É um shopping popular aqui, acho que é quase, faz parte da história de Goiabá a partir do momento que foi construído aqui, e você percebe com muita clara evidência, que é uma atividade comercial, que tem proporcionado, com certeza, muita geração de emprego. Sem politicagem, né, Fernando? Sem politicagem. Se for com politicagem, eu não conto com o senador Jair de Campos, eu vim com coisa concreta. Quem me tocar, conta com o senador Jair de Campos, eu sou muito objetivo, e sobretudo sou homem de palavra, que é isso que é bom que você chama atenção. Eu vim aqui fazer política, eu vim aqui, eu vim com sofrimento dessas pessoas aí. Imagina, pai de família chegar hoje aqui, não tem onde entrar, o seu estabelecimento queimou, imagina que ficou com a caixa do povo, não é isso? Nós temos que trazer aqui essa solução, essa solução com certeza vai sair. Dinheiro não vai faltar, dinheiro não vai faltar. Eu imagino que não, a partir de amanhã tá liberado, já tem que comer a cota que vai tocar. Isso que é o mais importante, um abraço. Obrigado, senador. Obrigado.